Nosso próximo passo agora no nosso projeto é cuidar do cadastro. Então, não precisa seguir da forma mais simples possível. Primeira coisa que a gente faz, vem aqui nas nossas rotas, não precisa necessariamente seguir exatamente assim, mas é um dos pré-requisitos para criar isso. Eu vou criar agora a rota para exibir o formulário de cadastro. Vai ser route do tipo get, o verbo que é tap get. A rota eu vou deixar com suportes. Barra create. Beleza? Vou utilizar o nosso mesmo controller, suport controller. E o método vai ser create. O name vai ser a URL, que eu vou colocar, suportes.create, que é o nome da nossa action, o nome do método do nosso controller. Vamos lá no nosso controller. O que é que esse controller vai fazer? Basicamente exibir o formulário para criar um novo suporte. Product function. Create. E aqui então a gente vai retornar. Return. Uma view. E nessa view, qual vai ser o path dela? Vai estar dentro de admin. Depois a gente pode até criar uma dinâmica onde prefixes esses valores. Barra supports. Barra create. Por que que eu vou chamar essa view de create? Porque é o nome do método. Precisa assim? Não, não necessariamente. Legal? Vamos agora aqui na nossa view. Porque se eu tento acessar agora, é legal a gente entender essa dinâmica. Se eu tento acessar aí, por exemplo, o método não existisse. É importante você se familiarizando com esse erro. Então, bem aqui, coloca o nome create2. E veja qual que é o erro, para você pegando, caso eventualmente tenha esse erro. Se eu tento dar uma view que não existe, qual que é o erro? Embora o erro aqui do lado fale bem claro, ou seja, é bem nítido, falando exatamente onde você errou. Vamos agora dentro de resources. Resources. Views. Admin. Supports. Vamos escrever aqui o nosso create.blade.php. Create.blade.php. Legal? Vou colocar um título no H1 chamado Add Nova Dúvida. Novo suporte. Aqui nós vamos ter um formulário. Form. Um método tipo post, porque eu vou cadastrar. Post. Vamos ter aqui um input. Do tipo text. Um placeholder chamado assunto. Qual que vai ser o nome? Vou deixar um name com o mesmo nome da minha tabela do banco, chamado Subject. Depois eu explico o porquê disso. O que mais eu vou ter aqui? Vou ter um outro input. Por enquanto, eu vou deixar o valor fixo aqui. Vai ser um option. Vamos ter aqui um select. O nome vai ser status. Aliás, o status eu vou inserir automático. Depois eu mostro sobre isso. O status eu deixo automático. Para o usuário não escolher. Mas se ele escolher, você podia ter um select. E vamos ter um text. Esse text, um text área, com o nome de área. Não precisa de IDs. Quantidade de linhas, eu vou deixar cinco. Um grande assim. Um placeholder. Chamado descrição. Beleza? E por último, um botãozinho. Então, um button. Deixe um input do tipo submit também. Tipo Submit. Para submeter esse formulário. Submit. Chamado, por exemplo, de enviar. Beleza. Formulário bem simples. Legal? E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, ó. Onde eu vou exibir esse nosso cara? Ou seja, a opção para ir para o nosso barra create. Para não ter que ficar toda hora vindo aqui, ó. Barra create. E já exibimos o nosso formulário. Formulário bem feio, assim, não. Porque não tem nenhuma instilização nem nada. Então, eu vou colocar um link nessa página para justamente ter a opção para me mandar para o nosso create. Para me criar um novo suporte. Então, vem aqui, ó. Na nossa listagem. Vou colocar aqui um depois dessa H1. Um link. Um A. KF. E vai me mandar para adicionar o novo qualquer nome que você quiser. E por onde esse link vai me mandar? Aqui eu vou fazer impressão. Nós vamos utilizar o helper route. E nesse helper route, eu vou passar o nome da rota. Não vou passar o URL. Até poderia passar simplesmente o URL aqui, ó. Barra support create. Mas se um dia eu mudar o URL, aí eu perderia tudo que eu fiz. Então, a gente sempre utiliza o nome da rota. Qual que é o nome da rota? Support create. Então, para isso, eu utilizo aqui o helper route e passo o nome da rota. Para isso, é nada mais. Eu venho aqui atualizo. Veja aqui embaixo, ó. Se eu passo o mouse por cima, já vai mudar para support create. Perfeito. Um dia eu vou mudar o URL. Aqui a nossa view continua funcionando normal. Então, o nosso processo de avaturação fica menos doloroso. Beleza? Se eu submeto esse formulário, vai ter um erro que é bem importante, que é um outro ponto de segurança que o larro te entrega de graça. Se eu submeto ele aqui, ó. Veja que ele deu um erro. Falando primeiramente que ele mandou para support create e essa rota não existe. Então, esse é o primeiro erro. Nem entra o erro de segurança ainda que eu falei. Vamos escrever aqui a rota que vai receber essa request, ou seja, quando eu submeto o formulário. Para onde eu vou mandar isso? Vou mandar para essa rota aqui, ó. Route. Vai ser do tipo post, já que é um para cadastro, então a gente utiliza o verbo post. A URL vai ser supports. Poderia ser supports create? Poderia. Não tem problema em repetir a URL desde que o verbo HTTP seja diferente. Legal? Vai mandar para o nosso controller support controller. para o método store, que é justamente para cadastrar um novo registro. Qual que vai ser o name? Sempre coloca name. O nome vai ser supports.store, que é o nome da nossa action, que é o nome do método. O método nem existe ainda. Eu já queria esse método aqui, ó. Store. Enquanto vou dar simplesmente um dd para a gente saber que está aqui. Vou cadastrar. Beleza? E agora, o que a gente faz? Eu venho aqui no nosso form e falo assim, ó. A action, para quando eu submeto esse formulário, não vai dar para aquela rota que a gente acabou de criar. Então, vou utilizar o helper route. Qual que é o nome da rota? Supports.store. Volto aqui. Atualizo. Agora está ok, mas a gente vai ter um outro erro, que é um erro de segurança. Vamos ver aqui, ó. Deu um último erro de 419. Embora não seja bem claro o que é o erro. Esse que é um erro de CSRF. O que é CSRF? É por default. Quando a gente tem um formulário, uma requisição do tipo post, ele por default, ele espera um token para validar essa requisição. Isso que é bem importante. O que acontece? Eu vou colocar um token no meu formulário. Quando eu submeto essa requisição, ele valida. Existe esse token? Existe. Se existe, ele, na hora que recebe essa requisição, a hora que recebe de volta, ele valida se o token bate. Por quê? Isso garante que se alguém vier aqui agora, eu venho aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Se alguém vem aqui, pega essa URL, envia um post para ela, ele garante que tem que ter um post, tem que ter um token que é único. Então, toda vez que eu faço um novo request, ele gera um novo token. Então, com isso, garante que esse token é válido. Na prática, agora, o que que isso funciona? Eu vou vir aqui, ó, no nosso formulário, e vou criar aqui um input, por enquanto, que é dessa forma, só para mostrar de nada. Do tipo hiding, para ser oculto. Até pode ser visível, deixar text mesmo. no value dele, eu vou imprimir aqui, ó, o token. Se não me engano, é srf token. Eu vou pegar aqui, retorna esse token. Se não me engano, é isso. Se for, já mostrou ele aqui. Aqui é o token. Então, toda vez que eu atualizar essa aplicação, ele gera um novo token. E esse token aqui, o que ele valida, ele utiliza para validar que essa request é realmente válida. Então, se eu mando enviar agora, ainda vai dar um erro, porque o nome desse cara aqui, tem que colocar um name. Tem que ser token. Se eu mando agora, já vai dar certo. Aqui, vem no nosso voo cadastrar. Ele não conseguiu validar essa requisição. Isso garante que, se outra pessoa pega a SQL e tenta fazer uma requisição, ele não vai funcionar. Porque o token não foi enviado ou se enviou um token, não é um token correto. Um token que já está inválido, enfim. Uma consequência bem importante. É mais ou menos um capture que ele te dá automático e evita que o ataque do tipo ser srf. Beleza? Poderia até colocar esse cara como hide. Aí, vou oculto. Então, se eu mando enviar aqui, continua funcionando da mesma forma. Legal? Beleza? Mas eu posso fazer isso daqui, deixa eu dar um control kc. Assim é comentário no blade. Bem simples. Então, comentei aqui. Eu posso, simplesmente, utilizar a diretiva csrf. Ele crie esse token para mim automático. Isso mesmo. Atualizo, dou um control aqui, veja que ele criou para mim, esse é hiding automático. Solita o nosso trabalho. Se eu mando enviar, continua tudo ok. Sem esse token, ele não consegue validar essa request que é bem importante para a questão da segurança da nossa aplicação. Legal? Vou colocar um assunto, vou colocar na descrição, manda enviar. Por que que não está acontecendo nada, mostra nada? Por que que, agora o nosso torno, como que eu pego esses dados? Vou injetar aqui um request. Eu já falei sobre a injeção de dependência, quando eu injeto dessa forma, basicamente, ele está fazendo um new request e jogando a variável request. E agora, com esse request, eu consigo pegar todos os dados da requisição, ou seja, o butter, o header, os headers, etc. Então, agora eu vou fazer o que? Vou mostrar todos os dados que vêm dessa requisição. Então, dou um request. Ó, com isso, eu pego todos os dados que vêm dessa request. Atualizo aqui, confirmo o envio do nosso formulário. Aqui, veja que trouxe todos os dados dessa request. Então, trouxe o nosso assunto, o nosso buddy, e com essas informações em mão, eu já posso, então, fazer o nosso cadastro. Na próxima aula, a gente já faz o nosso cadastro, o cadastro dos dados desse nosso suporte.